Vai na garupa do meiotão, vai na garupa do meiotão Que mais tarde lá em casa eu catoco o seu bucetão Vai na garupa do meiotão, vai na garupa do meiotão Que mais tarde lá em casa eu catoco o seu bucetão Ela não quer mais bis que a garupa da Zemil Cansou de pistolinha agora é crack no fuzinho Ela não quer mais bis que a garupa da Zemil Cansou de pistolinha agora é crack no fuzinho Ela quer a garupa da rohó, ela quer a garupa da rohó Roça, 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 meu passeio Ela quer a garupa da Roo-ró, ela quer a garupa da Roo-ró Roça, 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 é o meu cansa de Deus É DJJC, deixa essa pôr roubar Deixa essa pôr roubar Deixa essa pôr roubar Deus, oh, ai, ai Deus, oh, ai É DJJC, deixa essa pôr roubar Vai na garupa do mei-altão, vai na garupa do mei-altão Que mais tarde lá em casa eu catuco seu bucetão Ela não quer mais bis que a garupa da Zemil Ela não quer mais bis que a garupa da Zemil Cansou de pistolinha agora é crack no fuzinho Ela não quer mais bis que a garupa da Zemil Ela não quer mais bis que a garupa da Zemil Cansou de pistolinha agora é crack no fuzinho Ela quer a garupa da rohom Roça, 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 roça! É meu puzzo! Ela quer a garupa da rohom Roça, roça... Hey, DJJC! Deixa essa porra rolar, deixa essa pora rolar, deixa essa pora rolar... Deus Ai, ai Deus Ai, ai Deus Ei, DJ JDC, deixa essa porra rolar Deixa essa porra rolar Deixa essa porra rolar Deus